Quantos mares de esperança Esta menina tem no olhar O seu peito bate forte Como uma onda na beira-mar Sonha com um amor tão grande Um certo moço vive a esperar Como se espera um barco Que vem de longe e vai chegar O mar foi seu primeiro medo O namorado de quem mais gostou Mas o amor verdadeiro Lá em seu peito um dia ancorou Tantas foram as histórias Que ouviu do pai, velho pescador São histórias tão pequenas Frente aos mistérios de um grande amor Como as aves vão voando Seu pensamento voa também Sonhos de mulher, criança Menina sonha que o moço vê Tantas foram as histórias Que ouviu do pai, velho pescador São histórias tão pequenas São histórias tão pequenas Frente aos mistérios de um grande amor Como as aves vão voando Como as aves vão voando Seu pensamento voa também Sonhos de mulher, criança Menina sonha que o moço vê Menina sonha que o moço vê Menina sonha que o moço vê No porto do sol ninguém sabia Ninguém sabia de você No porto do sol ninguém sabia Ninguém sabia de você Ninguém esperava o sol no rosto O sol no rosto O sol no rosto O sol no corpo O dia O sol no corpo O dia O dia Vendida Vendida é o fruto do poço O ventre Vendida Vendida Semente Marinheiro Do sol Vendida É o fruto Do poço O ventre Vendida Semente Marinheiro Do sol Marinheiro Do sol Marinheiro Do sol No porto do sol No porto do sol No meio dia Você andava sem saber No porto do sol No meio dia Você andava sem saber Ninguém esperava o sol no rosto O ano O sol no rosto O jana O sol no corpo O dia O sol no corpo O dia O dia O dia Vendida O time O fruto Do poço O ventre Vendida Vendida Semente Marinheiro do sol Vendida É o fruto Do poço O ventre Vendida Semente Marinheiro Marinheiro do sol Marinheiro do sol Solto no ar como a folha que cai e no vento tem que seguir Corpo solto pro universo além de mim Tal como a noite à medida que cai simplesmente passa a existir Sinto a calma do universo entrando em mim É o meu ser um mundo a descobrir Eu terei meu rumo pra seguir Pra seguir Solto no ar como a folha que cai eu existo Tal como a noite à medida que cai eu existo Estou ouvindo Estou ouvindo Corpo solto no ar Solto no ar como a folha que cai e no vento tem que seguir Corpo solto pro universo além de mim Tal como a noite à medida que cai simplesmente passa a existir Sinto a calma do universo entrando em mim É o meu ser um mundo a descobrir 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 Tanto indiferente a quem ficar de nós O tempo é lento em nos trair Quem não parte a vida faz parte Talvez me reste um ano e um mês Pra amar como se vês Um ideal que anudez Pois um de nós Em desespero Irá levar o mírio derradeiro Onde inexistir ações Onde nós Zambi, Zambi, Zambi Zambi, Zambi, Zambi Zambi, Zambi, Zambi Zambi, Zambi Zambi, Zambi Zambi, Zambi Zambi, Zambi Zambi, Zambi, Zambi Zambi, Zambi Zambi, Zambi Zambi, Zambi Sambi, Sambi, Sambi Sambi, Sambi, Sambi Sambi, Sambi, Sambi Sambi, Sambi, Sambi Amém. Carregado pela noite vou, navegando eu vou, navegador, navegador, porque mais faz navegar, navegador, navegador, eu também sou filho do mar. Do outro lado da margem, meus dois irmãos deixei lá, meu pai, minha mãe me esperam, pra festa e pro jantar, navegador, navegador, o que mais faz navegar, navegador. Eu também sou filho do mar. Amém. 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 Música 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 All of these gifts And I'm free What great the gift could that be Oh, what great a gift could that be Oh, what great a gift could that be Why doesn't you know so evil I can't believe What great a gift could that be Oh, what great a gift could that be Morre o mundo, não tem parada, ficar é nada, seguir é ir melhor Meu destino não tem fronteira, meu passo é sempre maior Aprendi a querer e não sonhar, que a sorte só vem, mesmo é pra quem Tem coragem de arriscar, só procura a razão, quem não vê o coração Que este mundo não reconhece, quem só merece, mas não consegue ter Ai do amor quando é sem vitória, não faz história, nem deixa a gente viver Nem vencer, só morrer Aprendi a querer e não sonhar, que a sorte só vem, mesmo é pra quem Quem tem coragem de arriscar, só procura a razão, mas não vê o coração E este mundo não reconhece, quem só merece, mas não consegue ter Ai do amor quando é sem vitória, não faz história, nem deixa a gente viver Nem vencer, nem vencer, só morrer Só morrer Eu, como tudo que existe, sou Ser, vivo, caminho, acrescento, erro, perdoe Sou gente, tão gente que amo você Você que é um não sei, você que é o que não sou Você que parece trazer um pensar diferente, um amor maior que a gente Tão puro e tão salvador Afinal, quem é você? Eu, eu sou a realidade sem ser Deus Eu sou a justiça antes das leis Eu posso andar por caminhos que nunca foram abertos Porém somos irmãos porque pertencemos ao universo Embora o sol e todas as galáxias sejam vistos em direções opostas Mas existe entre nós um muito igual Vivemos na terra, somos filhos do mesmo Deus E mais que tudo isto, nos amamos